Não, mano, eu não acredito nisso, velho, mano, não, isso não vai ficar assim mais de jeito nenhum, tá ligado? Porque eu não vou ficar assim pelo bairro não, mano, viado, vamos, vamos atrás desse cara urgente, parça, urgente, mano, urgente. Mas eu não quero saber, filho, vamos, vamos, mano, eu não quero, olha aqui, eu não quero, o bagulho é o seguinte, eu não quero ficar andando pelo bairro com medo, devendo e escamado aí, que andar se escondendo por aí pelo bairro, porque é o seguinte, viado, eu já moro 16 anos aqui nesse bairro, não vai ser um bunda mole que vai me intimidar e vai me botar medo no bagulho, certo? Então nós vamos pegar e nós vamos atrás desse cara agora, viado, demorou? Agora é atitude, mano, é isso aí. Vamos? O bagulho vai ser o seguinte, então, não vai armar o plano, essa quadrada aqui, essa brincadeira já vai pro corta-mala, se tá corradinho ou não, tá corradinho, então, vamos meter, Marcio, a gente vai pegar no TSC, vamos dar um rolê pelo bairro pra ver se nós já... Não, então demorou, então a gente vai atrás desse cara agora, filho, porque isso daí não vai ficar barato mais de jeito nenhum, parça. Mano, família, pra quem não tá entendendo nada, mano, o irmão da Gabs, ele apareceu aqui no beco, como que é a história? Viado, tô falando papo reto pra você, filho. Tá sim, bora. Ela contou tudo pra ele, tá ligado, filho? Contou tudo pra ele, inventou um monte de loró. Mano, olha aqui, eu vou te falar o seguinte, foi a mesma coisa que ela fez com o Natan, tá ligado? Ó, eu não te passei essa fita, mas o bagulho é o seguinte, o Natan apareceu aí no beco esses dias, tá ligado? Tava eu, o Júlio e o Nando, o Nando sabe muito bem disso, e o seguinte, velho, ele apareceu aí no beco metendo louco em mim, falando que eu traí ela e não sei o que, e falando que eu terminei com ela, viado. Ela que terminou contigo? Então, viado, tá ligado, mano? Vamos, bora. Aí o bicho chegou já metendo louco, viado, tenho certeza que foi a mesma parada que esse irmão dela aí, viado. Ela deve ter contado um monte de mentira, um monte de história triste pra esse irmão dela aí. E, mano, cê é louco? Isso não vai ficar assim, viado. Mas ele tá armado? Não quero ladar nesse beco, tá ligado? Qual que é a fita? Ele tá armado? Enfim, não, deixa ele comigo, então. Fih, eu vou resolver essa parada aí, porque, mano, de hoje não vai passar isso daí, não, mano. Eu não vou ficar devendo no bairro, não, fih. Até porque eu não fiz nada de errado, não, fih. Devendo, tá ligado? Que devendo? Não vou ficar me escondendo de bunda mole, não, parça. Não vou ficar, mano. Não vou ficar me escondendo desses bunda mole, não, fih. Nós já temos problema já pra resolver, você tá ligado com o que eu tô falando? Sim, eu tô ligado já, fih. Só bora, marcha. Deixa eu ficar atentinho em todos os lados, ó. Aqui não tem nada. Nossa, viado. Uma fiorina, cuzão. Não é, cuzão, é um uno. É um uno, viado. Não, viado. É um uno com escada no teto, ó lá, viado. Olha direito, fih, olha direito. Aqui, viado. Ai, viado. Vai ter a caminhada prata ali, ó, não é? Será que tem as rodas pretas, não é? Olha lá, polícia, polícia, polícia. Olha que eu tô lá direito, que eu olho pro lado esquerdo. Demorou, demorou. Tem um movimento aqui. Ele deve ter ido muito longe, fih. Acabou de sair de lá. Rapaziada, que cor que ele tava de roupa? Preto. Preciso saber, todo de preto? Demorou, mano, demorou. Por favor. Viado, a polícia tá lá, esse moleque tá armado aí pelo bairro, fih. Se é tu quis, se é tu no bairro, você tá ligado, fih. Mano, você tá ligado, bicho. Vai preso na hora. Tá direito, fih. Olha pra esquerda. Mano, você é louco. Tá direito e olha pra esquerda. Bora, atividade atrás também, pô. Vai olhando pros dois lados. Vai passando pano aí também pela rua do bairro aí também, fih. Mano, você é louco, parça. Ó. Ó, teu irmão. É meu irmão. E aí? O que que é isso? É o enviado. O que que ele tá cheio de menininha ali? Ele já ficou de olho nesse moleque. Eu tô de olho, tá, pirralho? Ah, teu irmão tá arrumando essas horas também na rua com você de mundo. Mano, depois eu vou investigar isso. Isso daí não é... Mano, não é... De eu me preocupar com isso, cara. Eu vou achar esse bunda mole. Certeza que esse bicho tá namorando, fih. Tem quem puxando? Mano. Ei, ei. Viu o irmão da Gabs aí? Um mano de três metros de altura? Parece um guarda-roupa. Não viu por aí? Parece uma com omba em pé. Não tá ligado? Vai, continua, fih. Continua, continua. Continua. É, tá. Dormiu com o patati-patatá. Fim. Vai olhando, mano. Vai atento a todos os lugares da rua, viado. Ele pode estar... Mano, a fita no campinho. A fita do campinho. Desce aqui, desce aqui. Desce aqui. Certeza, Cusão. Certeza, viado. Bora, filho. Viado, eu tô atento a todos os lugares. Agora eu tenho que ter uma bosta num caixa de leite aí na frente. Pá no trânsito. Você vê um mano, filho. O bicho parece a Kombi em pé. Tá ligado aqueles trator do Faísca lá? Do relâmpago Marquinhos lá? Do Isotopia? Ele brum que ele sobe. Bota fé, bota fé, bota fé. É dois daqueles juntos. O chãozinho bebendo cachaça no bar aí. Ai, do Zinho. Só lebre latinho. Mano. Viado, eu não... Mano, eu não tô enxergando ninguém na rua, né? Você tá muito rápido, viado. Você tem que ir um pouco mais devagar, Cusão. Vou pegar aqui a esquerda aqui. Arrombada. Não pega, não pega. Bora, sinaleiro. Bora, bora. Meu Deus, mano. Olha lá, o campinho parece que tá cheio, viado. A casa dela aqui pra frente aqui, tá ligado, né? Parece que tá cheio, viado. Vamos ver. Vai pra trás também, viado. Vamos ver. Lá pra frente, lá pra frente. Aonde? Lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo. Do lado esquerdo, lá pra cima. Lá no fundo, tá vendo o carro branco lá? Parece a Fiorino. É eles lá? Lá no fundo. Olha lá a Gabs lá de verde, lá. É ou não é, porra? Desce aqui, desce aqui, desce aqui. Vamos abordar. É ou não é? Olha lá, olha lá. A Gabs? A Gabs tá junto, viado. Pô, viado. Eu te falei que ela tava junto. Pois é, mano. Tomei de te falar, rapaz. Não, não, mano. Encosta aqui, viado. Encosta aqui, encosta aqui, encosta aqui. O campinho tá cheio, viado. Tá cheio de carro aí hoje, viado. Viado. Vamos descer. Gente, a calma. Pega a peça, fi. Pega a peça. A calma. Mano, eu vou derrubar esse mano. Eu vou derrubar esse mano na bala, fi. Vou derrubar esse mano na bala, viado. Tá louco, pô? Não é assim. Não é assim. Tem calma que desçada aí. Ah, viado. O ruim que a parada é que a Gabs tá junto, tá ligado, mano? Tô dando festa aqui, viado. Que porra é essa, viado? Como é que é isso, mano? É ela, viado. É ela, é ela, é ela. Passa pra trás aqui, passa pra trás. Ela, mano. Viado. É ele mesmo, não. É aquele povo que maluco lá do caralho. Parece uma montanha, viado. Viado, bicho. Parece uma Kombi em pé, viado. Parece a hora do rush, fi. Viado, eu não vou chegar nesse mano não, com a Gabs lá não, viado. Eu não quero, eu não quero trombar a Gabs. Ela vai falar uma merda pra caralho pra mim. Ó, cara, é tu. Ela vai fazer uma culpa pra mim, viado. Você, tu calma, porra. Caralho. Ó, caralho. Ela vai fazer um monte de merda pra mim. É lógico, viado. Que macumba, macumba? Ó, o bicho é grande, mas não é dois não, cara. Ó, ele tá vindo, viado. Vamos. E aí, o que que nós faz? O que que nós faz? Por que que, ó? Tem atrás de fora. Viado, eu só não quero ver a Gabs, mano. Se você conseguir dar uma distraída na Gabs, Eu derrubo esse mano. Você não quer ver essa mina? Viado, o primeiro é o que vale, filho. Primeiro é o que vale. Se eu encher o... Vai bater o braço, teu braço. Se você sem braço, vai fazer o quê? Não, se eu dar o primeiro e não derrubar o corro. É a lei do bairro, filho. Primeiro que vem. É igual a Minecraft, que começa a bater primeiro, ganha, parça. Tô ouvindo, eles tão ouvindo. Tô ouvindo, eles tão ouvindo. Pinhada, ele ali. Ó, atrás daquele arbusto. Ele tá brigando com a Gabs lá, viado. Ó lá. Ó, pra passar agora. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Nossa, viado. Tão brigando, viado. O que a Gabs tem que estar no... Viado, a Gabs nem parece nada do lado dele, filho. O que é aquele outro pia ali? Ele é o Gustavo lá, tá ligado, Gustavo? Ele não pode ver, não é? Não foi esse que tu viu com ela? Ó, ela falou de arma. Tudo bem, moço? Carona da velha. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Passa o telefone, passa a coisa aqui. Esse mano aí mesmo, viado. Ele mesmo, olha o tamanho dele. Olha lá, viado, ela tá batendo nele. Tá ligado? É o nome do namorado dela agora? Tu encontro... Como que é? Não é esse, não, filho. Não é esse, não. Porque ela tava em outro comédia. Olha lá esse bundão do caralho. Nossa, viado. Se ela me ver aqui, eu arrumo pra cabeça. Olha lá. Ela ficou puta que ele foi lá, parça. Papo reto? Ó, tô te falando, filho. Ela que mandou, viado. Para de cair nessa. Ela que mandou ele. Não mandou, não mandou. Não mandou, não mandou. Melhor momento eu vou catar esse cara, mano. Melhor momento eu vou derrubar esse bicho, tá ligado? Mano, o bagulho é o seguinte. O bicho é grande, viado. Ele é grande, mano. Mas nós dois também. É, nós é pequeno, mas não é pedaço. O bagulho é o seguinte. Tá achando o quê? Eu vou... Nós é o quê, Nandu? Nós é pequeno, mas não é pedaço não, mano. Tá certo mesmo. Mano, o bagulho é o seguinte, viado. Eu vou... Vou entrar em contato aí com os manos do bairro. Barra aí uns transparência aí no bagulho, uns rio de frente, tá ligado? Só mano chavão, filho. E vou atrás desse, mano. Mano, eu tô contigo nessa. Vou entrar só com os... Com os grandão no bagulho. E vou atrás desse, mano. Puxa o que custar. Demorou? Não, filho. Eu tô contigo nessa. Só não quero que ninguém me barre no bagulho. Certo? Como a gente barrar no bagulho, pai? Certo, pai. Certo, pai. Certo? Certo? O cara foi lá, tá com o carro terror lá, tá ligado? Só que é o seguinte, filha. Seguinte. Beleza? Deu a honra demais. Deixa eu falar aqui. Beleza. Você vai entrar em contato com os manas aí, não sei o que, não sei o que mais. Eu tô contigo nessa. Só que você vai ter que conversar com ela, meu parceiro. Eu já te avisei isso, tá? Ela tá com a pulga atrás da orelha. Viado, eu não sei, mano. Não sei, mano. Eu não sei. Mas é, você tem que conversar, mas você não sabe. Viado, olha o nível que chegou a essa situação. Primeiro, ela fez uma cumba pra mim e ela terminou comigo. Ela foi lá e depois que terminou comigo já fez uma cumba. Aí já... Tem frequência? Que cortesinha. Corta, 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 corta. Devolve ali. Desliga. O beco é codificado. Nossa, pô. Essa merda encerradinha, a gente falhando tudo também. O bagulho é o seguinte, viado. Vamos voltar pro beco. E na melhora, eu vou trombar esse mano aí e voltar com a minha tropa. Sabe o que que acontece, filho? Tu vai voltar pro beco. Mas eu e tu não. Eu e tu não, que esse comédia tá indo pra algum lugar, tá ligado? Você viu que ele dobrou a esquerda ali? Ele tá indo lá pra casa dela. Ligado, né? Deixa comigo que eu já tenho até uma manamanga. Bora. Bora. Deixa comigo que eu já tenho até uma manamanga.